Agora sim eu passo novamente a palavra ao senhor Silvio para darmos início ao debate. Aqueles que quiserem fazer as perguntas sintam-se à vontade. Eu pediria então para que o plenário, aqueles que vão fazer pergunta, se identifiquem, diguem a empresa para a qual trabalham e digam a quem a pergunta está sendo dirigida. Ninguém se habilita, são todos consumidores satisfeitos e que obviamente, ou estão todos conformes, mas eu acredito que teremos um outro debate no final, é isso? Sim, teremos um debate no final do evento. Tem uma pergunta, tem uma pergunta lá no fundo, e o João de Deus também. Boa tarde, meu nome é Fernando Quirerfi, eu sou presidente da Sercontel. Bom, já que não há tantas perguntas, eu vou fazer alguns comentários, e gostaria de repercutir na mesa esses comentários. Primeiro lugar, parabéns ao painel, porque foi muito corajoso, tanto os panelistas quanto a própria Telegrasil, em colocar essas opiniões divergentes e que mostram realmente que é um tema que está em evolução, que nós estamos maturando isso e vamos chegar num ponto de equilíbrio que ainda não chegou. E que a gente pode ver isso de duas formas. Do lado das empresas, eu acho que um ponto que está faltando no Brasil é perceber a vulnerabilidade das empresas perante o Estado. Eu acho que é realmente muito interessante ver a vulnerabilidade do consumidor, mas eu acho que existe no ideário da população, talvez até por Hollywood ou as próprias novelas, de que as empresas... Alguns segmentos você percebe uma melhora mais rápida, mais significativa. Em outros segmentos, uma melhora mais lenta ou não melhora, uma manutenção. Mas, no geral, que o decreto trouxe uma melhoria para o atendimento ao consumidor, isso é perceptível. Isso a gente sente como consumidor quando precisa utilizar o serviço de atendimento ao consumidor. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente tem feito as operações e tem dado ampla divulgação a elas. Temos mais alguma pergunta da plateia? João Dideus. Eu sou João Dideus, estou aqui na condição de diretor do Sinditeira Brasil. Tem uma pergunta que é polêmica, mas tem um pedido também, em função de ser uma pergunta polêmica, e que, para não ser massacrado aqui pelos colegas, para o adiantado da hora, que a resposta pudesse ser o mais breve possível. Por exemplo, o tema da margem é muita discussão. Eu queria endereçar a pergunta para um dos especialistas no direito do consumidor, no direito geral, e diz respeito à possibilidade de ser abrigada aí no Código de Defesa do Consumidor, uma possível regulação das questões de delinquência nas relações de consumo. Me refiro mais às delinquências cometidas pelo cidadão comum, numa relação, vamos dizer, pouco cuidadosa com os fornecedores. Essa pergunta tem origem no fato de que é conhecido que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, essa questão é tratada pela agência reguladora de telecomunicações com muito rigor, e é claro que é polêmica, dá um debate muito intenso, mas só para caracterizar que tipo de delinquência nós estamos abordando essa questão, eu vou citar dois ou três exemplos de situações que ocorrem nas empresas e que redundam em ineficiência na máquina e até em prejuízo para o consumidor, vamos dizer, que se imagina para o qual o código foi endereçado. As empresas têm uma máquina de combate à fraude que tem um custo muito elevado, são centenas de pessoas dedicadas diuturnamente ao combate à fraude para que o dano econômico da delinquência não atinja valores insuportáveis. Há situações em telefonia em que numa mesma residência, no mesmo endereço, um membro, um morador, ele não paga, portanto, o serviço é cancelado e nesse interim a empresa já recolheu todos os impostos por aquele serviço que foi prestado, quer dizer, uma vez que emitiu faturas, recolheu todos os impostos e o consumidor não paga e no fim das contas o serviço é cancelado, mas o prejuízo ficou, tanto dos custos da prestação como do recolhimento de impostos por conta da fatura emitida. Mas aí vem um segundo membro da família ou da residência, pratica a mesma delinquência e aí se sucessivamente e não se... ser devedor não é crime, você pode tentar cobrar isso de alguma forma, isso é feito, mas as possibilidades de vitória são muito pequenas. Um terceiro exemplo do tipo de situação que eu quero caracterizar são o seguinte, se referem às atividades do call center quando o serviço é bloqueado por inadimplência, por atraso de pagamento e que tem um regulamento que prevê esse roteiro e o cliente pode simplesmente ligar, o consumidor ligar e informar que a conta já foi paga e, portanto, o serviço tem que ser estabelecido num prazo bem definido pela agência reguladora. E o que se verifica é que 30% das ligações e boa parte daqueles que demandam o PROCON, o sujeito que alega, o consumidor que alega o bloqueio indevido, simplesmente não pagou a conta ou que informa que o pagamento foi feito, ele na verdade não tinha realizado o pagamento. Tem muitas situações, em torno de 5%, que depois de informado que a conta tinha sido paga, e, na verdade, o consumidor nunca pagará a conta e será cancelado. Dá em torno de 4% a 5% nessa situação. Quer dizer, isso caracteriza aí uma situação, no meu modo de ver, indevida nas relações de consumo, que precisariam ter, ser objeto de uma regulação que protegesse a indústria e as próprias relações de consumo de forma mais rigorosa e mais, vamos dizer, responsável, como outras administrações fazem. Mas eu tenho dúvida se, no ambiente legal brasileiro do Código de Defesa do Consumidor, tais medidas regulatórias de coibição se desperiam abrir. Acho bastante interessante a colocação e a pergunta, e vou, obviamente, falar também por mim, não posso falar por outros, mas do ponto de vista, ponto um, que existem consumidores que obram de uma fé e que nos procuram, e a nossa postura não é de hoje, tem sido há alguns anos de não ser paternalista. A gente percebe, muitas vezes, isso no trato do dia a dia, você às vezes percebe com facilidade se o consumidor está vindo demandar porque tem realmente um problema, ou porque é um problema fictício. Isso, às vezes, acaba acontecendo em uma audiência de conciliação. O consumidor vai lá, reclama de N chamadas indevidas. Na audiência, a empresa vai lá e demonstra, mas o senhor não reconhece? Não, não, mas isso aqui é seu parente, isso aqui, então, isso acontece. No primeiro contato, no primeiro exame, tanto o órgão quanto o judiciário nunca vai ter condição de saber se aquilo que o consumidor está dizendo é verdade ou não. Em algumas situações, a gente tem um feeling de que aquilo pode não ser procedente, mas eu não posso negar o atendimento a esse consumidor. Agora, que esse tipo de demanda vai constar do cadastro, que esse tipo de demanda vai ser divulgada, e aí eu gostaria só de esclarecer que os dados que os órgãos divulgam, isso é feito de maneira absolutamente responsável, talvez por desconhecimento, eu não sabia a metodologia, é justificável, mas o fundamento é o artigo 44 do CDC, essa divulgação tem base legal. Mas esse tipo de situação, isso é encerrado, isso não vai para cadastro, não vai para nenhum tipo de divulgação, não vai somar com as reclamações fundamentadas. Agora, do ponto de vista do ambiente normativo, CDC, a própria ideologia da norma, Código de Proteção ao Consumidor, eu acho que haveria, na concepção normativa, um problema, um entrechoque até ideológico de colocar esse tipo de regra dentro do ambiente normativo, CDC, que possa vir apartadamente. Agora, são situações muito, essas que o senhor pontuou, são objetivas. E elas extrapolam a essa. São muitas as situações possíveis de fraude, seja nas telecomunicações, seja no segmento bancário, isso acontece bastante. E os mecanismos, as empresas acabam buscando mecanismos paralelos para se defender do consumidor, ou do que não é consumidor, mas do bandido, do fraudador. E eu acho que essa situação no CDC, então, reitera, minha percepção ficaria um tanto quanto indigesto para o legislador, inserir lá a delinquência do consumidor. Não que isso não deva ser coibido, muito pelo contrário. É óbvio que deve, porque aí é a proteção da sanidade do mercado. O princípio da boa-fé, a premissa que está lá no CDC, é para as duas partes. É para o consumidor e é para o fornecedor. Então, o que no nível administrativo, pelo menos nós procuramos fazer, é não dar o tratamento que se dá para o consumidor de boa-fé, para aquele que está de uma fé, para aquele que, em algum momento, se verifica que ele inventou a demanda ou que ele quer se livrar de algo. Vou dar um exemplo momentâneo. A gripe. Muitos consumidores, ou alguns, não são muitos, felizmente, alguns consumidores vêm nos procurar agora, porque se arrepende de um contrato feito, alegando o problema da gripe. Mas você vai ver quando ele contratou. Foi ontem, anteontem, e já se sabe, é muito público e notório o problema e o risco. Então, eu contrato um teatro com o meu filho, ah, não quero mais. Por quê? A gripe. Contratei um buffet, são exemplos concretos, tá? Contratei um buffet, não quero mais. Por quê? A gripe. Então, são situações inúmeras, né? E essas devem ser coibidas, não tenho dúvida. De ambas as partes. Então, tanto a delinquência do fornecedor, quanto do consumidor, isso tem que ser coibido. Não tenho dúvida disso. Mas, reitero que no ambiente CDC, eu acho muito problemático inserir. Obrigado. Não sei que haja uma reforma na parte geral do CDC, porque você está falando de uma reforma legal, né? Reforma no marco legal. Você se concorda comigo? Não, não. O CDC não tem cobre. Por quê? Não, tem uma norma de proteção do consumidor. Mas se for reforma na parte geral? Não, não. Mas aí o detalhe é o seguinte, o CDC tem fundamento constitucional no artigo 48. O artigo 48 diz. Como o leite do... Só é a norma constitucional que pediria essa reforma. O artigo 48. O Estado vai... O leite do Congresso Nacional fará editar em 120 dias uma lei de proteção, um código de defesa do consumidor. Essa lei, código de defesa do consumidor. Mas isso não impede... Porque eu não entendi... Não precisa estar dentro do... Eu só não entendi, Bruno, eu só não entendi no que que essa alteração estaria prejudicando o consumidor. Não, em nenhum lugar do mundo tu tens, numa lei de proteção do consumidor, repressão ao consumidor. Agora, nada impede, nada impede, das duas uma. Aí depende do interesse também da... Porque ele não está na condição de consumidor ali, ele está na condição de infrator. Por reforço, o argumento que não pode ser... Não pode ser do consumidor. A infração... Se ele não é consumidor, ele não é sujeito de relação de consumo, não pode ser nessa lei. Mas nada impede que você possa... Se for... Aí tem que se ver exatamente o que fraude é. Se há necessidade de criação de um tipo penal específico para esse tipo de fraude, ou se os tipos penais já existentes coíbem. Eu me lembro que na internet tem um pouco isso, essa discussão dos crimes de internet. Agora, não é no quadro do consumidor. Eu acho que não é o modelo. Agora, nada impede que em outras leis se faça isso. Não há lei específica. Ele está consumindo ali, ele está entrando num marco de fraude. Mas por isso mesmo. Porque ele não está consumindo, é que ele não pode ter uma lei de proteção do consumidor. E acho que, inclusive, uma reforma como essa pode estar tutelando interesses difusos e coletivos, eventualmente, para a proteção dos próprios consumidores. Eu estou falando que é uma introdução que pode mudar o paradigma do Código de Defesa do Consumidor. Claro. Eu não estou dizendo que atualmente seja possível, porque tem que introduzir um novo marco regulatório. É, mas eu acho que todo o respeito, assim, a opinião contrária, é inefetivo. Se você fizer uma outra lei, se for preciso, ok, mas no quadro de defesa do consumidor, isso não tem nenhum fundamento no mundo. Você não tem um, eu desafio, uma lei no mundo de proteção do consumidor que você tenha repressão, ou punição, sanção de qualquer modo ao consumidor. O lugar não é nesta lei. Pode ser noutro. E não sei também se é, porque, na verdade, você tem esses tipos penais, você tem estelionato, tem imputação em débito. O consumidor que age de má fé é punido. O consumidor que age de má fé é punido dentro do marco desse Código. Mas ele não é consumidor. Ele é fraudador, ele é criminoso. Eu estou dizendo que o consumidor que age de má fé, ele é punido no marco desse Código. Claro, uma denunciação caluniosa, por exemplo. Mas não é nesse Código. Você não pode com o Penal. O suporte fático é dentro desse Código. Não, não. Claro. Eu gostaria de... Aí é uma direção. ...a participação da mesa. Acho importante que isso aconteça, e é por isso que foi enfatizado a coragem da Terra Brasil de ter colocado as pessoas na mesma mesa e trazer esse debate. Estou passando para a última pergunta, doutor Júlio Semeghini, que logo em seguida nós devemos encerrar o painel. Prometo que você é mais sábado do que o João de Deus na pergunta e espero uma resposta muito mais sábada também da mesa. Um comentário só, breve, é sobre a reforma tributária. Infelizmente, o nosso ex-governador, Germano Rigoto, não está mais, mas eu gostaria de comentar, até para esclarecer, fruto de muitos debates que tiveram conosco, deputados ali que têm. Há uma pressão e um pedido para que a gente realmente aprove a reforma tributária que está proposta lá no projeto de lei, cujo relator é o Sandro Marbel. E ela tem quase tudo esse espírito de simplificar que aqui foi proposto e explicado pelo ex-governador Germano Rigoto, de quem trabalhei quatro anos com ele na comissão, sou fã, amigo, e acho que é um dos grandes lutadores que quem pode ajudar a viabilizar, aprovar a reforma tributária. Mas eu quero só alertar para alguma coisa, quer dizer, nós, deputados, vamos propor a Tele Brasil para uma audiência pública breve, para que a gente mude a parte da telecomunicações e de informática, na verdade, o software, que consta da reforma tributária, porque ela, na verdade, é tudo que tem de ruim. Ela é exatamente o contrário do que o governador explicou aqui. Ele citou um ponto importante, definição de produtos e serviços pela Anatel e não pelo CONFAS. Lá atribui tudo o CONFAS. E pior do que tudo isso, já pega os serviços de valor adicionado, como a Banda Larga e todos os outros novos serviços que estão começando, coloca no texto da Constituição como produto para poder ser taxado como ICMS, que não é o que a lei geral propõe. Eu acho muito importante que a gente faça um debate desse, mude aquele projeto de lei nos pontos que são importantes para o nosso setor e relevante, para que possa, no momento em que for ser votada, não ter a sensação de que nós vamos estar votando um grande projeto de reforma tributária, ao mesmo tempo destruindo o setor. Só queria alertar para isso, nós vamos convidá-los para fazer. E também dizer uma coisa que acho que a gente não precisa esperar a reforma tributária. E aí precisamos dar Anatel e nós vamos fazer esse debate junto. Quer dizer, coisas que não são para ser cobradas como ICMS, os governos começam a taxar com uma Banda Larga de ICMS, um atrás do outro, daqui a pouco vai, todo mundo vai ficar acostumado de que isso pode ser e vai começar a cobrar um novo imposto em cima disso. Quer dizer, o que há de acordo com os secretários estaduais é de que a gente não reduziria a carga tributária proveniente do setor de telecomunicações, que é 12% da receita, mas que também todos os novos serviços não precisariam aumentar a receita para contribuir. Isso daí. Então, esse acordo está no momento correto da gente fazer, independente da reforma tributária, para evitar que a gente já se acostume a tarifar o serviço de valores adicionados como ICMS e a gente precisa reverter. Mas eu tenho uma pergunta bem rápida ao Bruno. Bruno, nós temos um projeto de lei hoje, tramitando na Câmara dos Deputados, que proíbe, numa boa intenção, de que termina com toda a fidelização possível que possa acontecer na relação consumidora. E eu vi uma das apresentações que você colocou que me chamou a atenção se isso não se transformaria, então, exatamente, inviabilizando o que você disse, que é o direito do acesso à tecnologia. Se eu tiver, através da fidelização, dando acesso ao cidadão, que não seja o único caminho para oferecer que ele possa ter acesso a essa tecnologia, que o seu serviço vai custar muito mais barato, um projeto de lei que proíbe isso, não vai estar exatamente inviabilizando o acesso, que pode ser uma das únicas cotas que ele tem, não seria, então, um projeto de lei que não deveria estar sendo aprovado nesse sentido? Agora eu entendi porque o deputado disse que tinha que ser rápido mesmo, foi para mim a pergunta, eu só estou falando demais mesmo. Mas, na verdade, eu me parece, o Instituto, agora eu posso falar o nome do Instituto, ele tem uma posição muito clara contra alterações no Código de Defesa do Consumidor, de qualquer hora, seja para reforçar ou especificar direitos ou excluir, eventualmente, de plano, porque a dinâmica negocial, e o deputado, acho que é nessa linha que ele busca trazer, a dinâmica negocial, ela não permite que você ingeste de tal maneira na norma, quer dizer, a fidelização em si, claro que ela tem um componente muito forte de venda casada, mas, eventualmente, e eu acho que no setor de tecnologia, de telecomunicações, pode acontecer, quando o mesmo suporte para diferentes serviços, ou a prestação de vários serviços, o suporte é o mesmo, eventualmente, uma estrutura de fidelização, ela seja possível até para custear, eventualmente, infraestrutura. Não há, digamos, uma abusividade a priori em qualquer cláusula de fidelização. Então, a nossa posição do Instituto é de, justamente, ser como, rejeitar alterações de qualquer ordem, mesmo aquelas que, porventura, possam ser vistas como benéficas para o consumidor. Então, eu tendo a concordar com o deputado nessa questão. João Cox quer fazer um comentário. nós estamos encerrando, esse é o último comentário, e, em seguida, a gente encerra o painel. Doutor Bruno, doutor Evandro, e doutor Fábio, queria agradecer a presença dos senhores aqui, e queria colocar a reflexão dos senhores, como das pessoas que estão aqui presentes, a postura aberta, transparente e construtiva desta associação, desses empresários, desse segmento industrial, que se propõe a discutir de forma aberta um tema que tem sido muito pautado na imprensa a todo instante, e colocando, em muitos casos, apenas uma versão das histórias. Eu vi, com todos os respeitos, as colocações foram colocadas aqui, em alguns momentos, coisas como, é mais barato a empresa não atender o consumidor e tratar isso na justiça do que é tratar no atendimento. todo respeito, o custo de atendimento de um consumidor é inúmeras vezes mais barato do que ir na justiça resolver lá. Nenhuma empresa em sã consciência quer fazê-lo discutir nada na justiça. Eu acho que todos nós devemos ter em mente que pessoas e empresas são falíveis e elas erram e o que não se pode é misturar ações premeditadas de mal atendimento ou coisas dessa ordem com erros que às vezes são comuns em qualquer ato, em qualquer ação da justiça, em qualquer ação da vida econômica. Aqui se falou muito e eu vi alguns momentos, acho que foi o senhor, doutor Bruno, falando sobre o contraditório ou a antítese e isso me lembra a discussão que eu acho necessária fazer, da dialética. Há uma tese, surge uma antítese e do contraponto entre tese e antítese é que surge a síntese e é isso que a sociedade precisa. Eu acho que com muita dignidade, com direito, se colocou uma tese nessa discussão que está pautada aqui no decreto e eu acho que com a mesma humildade que nós aceitamos a discussão dessa tese, eu acho que a gente gostaria de ouvir e ter do outro lado possibilidade de discutir elementos que no nosso entender às vezes podem estar sendo vistos com outros olhos que não são aqueles que nós gostaríamos que fossem. O deputado Júlio há pouco colocou, por exemplo, a questão dos contratos, dos contratos de fidelidade que surgem não atrelados à prestação do serviço de comunicação em si, mas sim na venda de um aparelho por exemplo com subsídio que dá a permissão de acesso à pessoa lá e que o pressuposto obviamente é que haja um período de convivência contratual para que a pessoa recupere aquele recurso que antecipou ou no desejo daquele cliente fazer a ruptura contratual que é permitido e possibilitado a pessoa apenas contemplar aquele benefício que lhe foi antecipado. Não há nenhuma intenção de fazer o uso disso na nossa visão como instrumento de amarra ou enjaulamento do cliente. Da mesma forma questões que eu acho eu entendo a forma como foi colocada no decreto e respeitamos da impossibilidade de às vezes fazer passar a ligação para outros atendentes o espírito eu acho que estava lá permeando o decreto era muito muito correto era um espírito de evitar usar isso como uma tática para desmotivar o cliente no trato daquele problema dele. Por outro lado imagine só o seguinte as empresas que estão aqui com a Telebrasil em sua grande maioria tem mais ou menos o mesmo tamanho são empresas que as maiores tem entre 40 e 60 milhões de clientes nós estamos falando entre um milhão e um milhão e meio de ligações por dia essa é a dimensão que estamos falando um milhão a um milhão e meio de ligações por dias qualquer uma das grandes empresas aqui tem pelo menos 20 mil pessoas por dia atendendo consumidor querer imaginar que aquelas pessoas que foram treinadas não é diferente na nossa empresa em outras um atendente para começar a atender uma ligação de consumidor fica 45 dias sendo treinado recebendo salário e sendo treinado o que não impede aquele dia ele tenha saído batido o carro tropeçado e esteja de mau humor e ele na verdade no seu ato do dia ele não erra como qualquer um de nós pode errar o que eu acho que a gente tem que ter capacidade de retirar emoções nessas discussões e procurar ver o que é o interesse de todos a todos nós todas as empresas que compõem a Telebrasil há um interesse único e claro de servir ao consumidor e dessa forma poderem crescer porque não há como essas empresas aqui que compõem a Telebrasil crescerem se o consumidor não estiver satisfeito este consumidor satisfeito que remunera os serviços dessas empresas que por sua vez motivam os acionistas a investir mais esse ciclo virtuoso que todos buscamos e queremos poder contar com a colaboração de todos vocês todos os senhores para poder dialogar e poder construir essa unidade que todos buscamos muito obrigado agradeço então em nome da muito obrigado senhor Cortes agradeço então em nome da Telebrasil a participação de todos nesse painel enfatizando da importância com que os temas foram levantados discutidos e todas as informações profundas que foram trazidas para que as empresas conheçam de uma forma melhor o que está se passando do outro lado ou seja do ponto de vista do consumidor muito obrigado a todos os que participaram e aos que participaram da lei muito obrigada ao senhor Silvio Vinci e também a todos os panelistas e participantes do debate e a mesa pode agora ser descomposta podem retornar e antes de sairmos para o nosso almoço e antes de sairmos e depois de sairmos